E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de uma sugestão de uma pessoa que segue aqui o canal do YouTube E ele falou para eu fazer um vídeo como informar ao cliente sobre a perda de uma ação Então, jogando a real, vai! Pois bem pessoal, então como informar o seu cliente que ele perdeu o processo? E aí? Difícil essa tarefa, né? É difícil, mas é mais difícil ainda se você não deixar o seu cliente meio ciente do que pode acontecer com a interposição de um processo Ele pode ganhar ou ele pode perder Afinal de contas, a cabeça do juiz e a bundinha do neném são duas coisas bem semelhantes Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai sair dali Dá para ter uma previsão do que venha, dependendo do juiz que caia o processo Então assim, se você deixou o seu cliente meio que avisado desde o começo que ele pode ganhar ou perder E quais são as consequências se ele perder Então, eu sou bem... eu vou falar o que eu faço, tá? Eu entro em contato com o cliente E falo para ele, olha... A gente tirou o processo Infelizmente o juiz entendeu desta maneira E há possibilidade de reverter em um recurso Então, se você quiser reverter Sua despesa vai ser a despesa das custas do recurso Agora, se você não quiser continuar Você achar que não quer mais discutir isso Para deixar para lá e tal Então, você tem aqui que pagar os honorários da parte contrária Que foram fixados em 10% do valor da causa E daí passa o valor Então assim, desde o começo eu sempre aviso meus clientes também Que não adianta querer entrar com um processo Querendo pedir um absurdo de danos morais Porque depois, se ele perder Ele vai ter que pagar uma porcentagem disso De honorários para o advogado da parte contrária Então, eu já deixo o cliente ciente lá no começo Então, quando chega o resultado da ação Ele já estava meio que ciente, entendeu? Então, eu faço dessa forma Eu chamo o cliente, sento com ele E explico a real O que o juiz entendeu E o que dá para fazer nessa situação E o cliente é que manda Eu vou buscar o direito do cliente Se for um caso, visivelmente Que eu vejo que o meu cliente foi injustiçado Eu já chego para ele E já dou tudo Falo, ó, isso aqui não existe O juiz viajou, tem que recorrer Agora, se for uma coisa que ele tem assim Digamos que ele tem razão, não tem A sentença do juiz está bem fundamentada Né, tipo Daí é diferente Daí a gente vai mostrar para ele o que aconteceu Quais foram os fundamentos do juiz E que ele tem a opção de recorrer Eu vou fazer isso Daí se ele demorar muito para pensar Você já solta os embargos mesmo Porque os embargos é, né Muita gente Eu nunca vi resultado de embargo É muito raro Eu já tive, mas é muito raro Mas assim Né, protocola lá o embargo Vê se na sentença tem alguma omissão Contradição Né Interpõe lá um embargo Enquanto seu cliente resolve Mas já deixa ele ciente do prazo também Do recurso Né, sem contar os embargos Já deixa ele ciente do prazo do recurso E é isso gente Jogando a real Sempre a real É desse jeito que eu faço Tá bom? Então é isso aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau